A luta por enquanto é pela segunda, vai avançando, corre aí juntamente com o céu de estrelas Buffon é o ponteiro, um corpinteiro, corre aí, tomou a segunda Cruza uma faixa final, Buffon Depois, corre aí, céu de estrelas Calouro, Basquiat versus Veide, Oliver Neto e os demais Anunciamos a vitória para a 4